Música E a história começa assim Era uma vez uma menina que ela era pretinha, pretinha Ela era muito bonita, ela tinha os olhos e a pele brilhantes E ela era muito vaidosa e ela também gostava muito de brincadeiras, de enganar as pessoas Perto da casa dessa menina morava um coelhinho bem branquinho E ele adorava a menina, conheceu a menina e já se apaixonou por ela E um dia ele criou coragem e chegou perto da menina e perguntou pra ela assim Menina bonita, de laço de fita, que fazes pra ser assim Tão pretinha e tão bonita, tão pretinha e tão bonita A menina muito, sapeca, disse pra ele Ah, eu tomei um banho de tinta preta Coelhinho saiu dali, chegou em casa, se pintou todo de tinta preta e ficou todo faceiro Mas uns dias depois ele saiu e veio uma chuvarada E acontece que saiu toda aquela tinta E ele ficou de novo o coelhinho branquinho de sempre Aí, ele não desistindo, foi conversar com a menina de novo E chegou pra ela de novo e perguntou assim Menina bonita, de laço de fita, que fazes pra ser assim Tão pretinha e tão bonita, tão pretinha e tão bonita Ela disse, ah, é que eu tomo muito café O coelhinho acreditando, saiu dali correndo, foi pra casa e fez bastante café E tomou muito café e muito café Mas ele ficou pretinho? Não, ele não ficou preto Ficou o mesmo coelhinho branco de sempre Mas ele não desistiu Outro dia passou na frente da casa da menina E perguntou pra ela de novo assim Menina bonita, de laço de fita Que fazes pra ser assim Tão pretinha e tão bonita Tão pretinha e tão bonita A menina disse, ah, eu comi um monte de jabuticaba O coelhinho saiu dali Foi pra casa Apanhou um monte de jabuticaba no quintal da casa dele E sentou e comeu, 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 comeu jabuticaba E o resultado Ele ficou pretinho? Não Ele ficou, foi um coelhão bem fofão Mas pretinho mesmo ele não ficou E ele já tava assim desesperado Chegou pra menina e perguntou de novo Menina bonita, de laço de fita Que fazes pra ser assim Tão pretinha e tão bonita Tão pretinha e tão bonita Quando ela foi responder de novo Com outra presepada Eis que aparece a mãe da menina Uma mulata faceira, muito bonita E disse pro coelhinho Coelhinho, nem ela nem eu podemos te dar essa resposta Porque afinal de contas Isso aconteceu lá com nossos ancestrais Nossos avós é que sabem essa história Aí o coelhinho pensou É, tá, foi embora pra casa pensando Mas como ele não era bobo nem nada Ele pensou Bom, já que ela disse que é uma mistura de raças Então quem sabe eu procuro Uma coelhinha bem pretinha Me caso com ela E vou ter uma filha Também pretinha Uma coelhinha pretinha Igual a menina bonita do laço de fita E assim ele fez Procurou a coelhinha pretinha Casou com a coelhinha E logo vieram os filhotinhos E ele feliz da vida Foi lá conhecer os filhotes Aí o primeiro filhote Nasceu Bem branquinho Igualzinho ao pai O segundo filhote Não nasceu nem branco Nem preto Ele nasceu cinza Outro filhotinho Nasceu pretinho Porém com manchas brancas Mais outro Nasceu branquinho Porém com manchas pretas E o coelhinho já estava desesperado Ele achava que não tinha mais Mas aí ele olhou lá no fundo do ninho E enxergou uma coelhinha linda, linda, linda Igual a menina bonita do laço de fita Ele ficou tão feliz, tão faceiro Que ele saiu dali correndo Levou ela para a menina bonita conhecer E convidou ela A menina bonita Para batizar a coelhinha Agora terminando a história para vocês Eu digo que Pelo que se sabe Até hoje Independente da cor da pele Independente da cor do pelo Todos se dão muito bem Aliás, é o que de melhor existe No mundo É a mistura de raças Muito obrigada Muito obrigada Música 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 Música